No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Santana dos Montes anuncia a realização do concurso público. Os interessados devem se inscrever no período de 13 de março de 2023 a 13 de abril deste mesmo ano. Este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.